A Assembleia Legislativa do Maranhão realizou a sessão preparatória de posse dos deputados estaduais eleitos em 2022 para a 20ª Legislatura, do período de 2023 a 2027. Familiares e convidados lotaram as dependências do Palácio Manuel Beckmann para prestigiar o evento. A sessão foi presidida pelo deputado estadual Arnaldo Melo, parlamentar com o maior número de mandatos da Casa Legislativa. Nós vivemos um momento novo na Assembleia Legislativa do Maranhão em que a grande maioria dos deputados foram renovados e é um momento de responsabilidade. Cada um dos parlamentares eleitos fez o juramento após a leitura do termo de posse. Assumindo compromisso com o desenvolvimento de políticas públicas efetivas para o Maranhão. A gente sabe que tem muita melhora em educação, em saúde, em trabalho, emprego e renda e é isso que a gente vai pautar desde o primeiro momento na Assembleia Legislativa. Então o nosso mandato, acima de tudo, vai ser um mandato voltado para a população. Deus vai nos abençoar, vai nos honrar e vai nos capacitar para a gente poder honrar cada voto, cada amigo que acreditou na gente e, acima de tudo, fazer com que esse Maranhão se desenvolva e cresça cada vez mais. Dos 42 deputados eleitos em outubro do ano passado, 26 entraram nessa nova legislatura. A Assembleia do Maranhão também passa a contar com a maior bancada feminina. 12 deputadas assumem o Parlamento Estadual. Os deputados estaduais, já empoçados, se preparam para o segundo momento da solenidade, que é a sessão preparatória para a eleição da Mesa Diretora. É o momento em que eles elegem os cargos mais importantes da Casa Legislativa, entre eles a escolha do novo presidente do Parlamento Estadual. O deputado estadual, Neto Evangelista, outro parlamentar decano, seguindo o regimento interno da Casa, presidiu a sessão para a escolha dos membros da Mesa Diretora. A deputada estadual, Iracema Vale, foi eleita por unanimidade a nova presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, sendo a primeira mulher a assumir o cargo. Eu estou há 30 anos na política com esse mesmo objetivo, trabalhar pelo povo do Maranhão. E agora de uma perspectiva diferente, uma perspectiva do Parlamento Estadual, contando com os nossos deputados. Hoje a gente fez uma bancada unida e vamos caminhar juntos, em harmonia com o poder executivo, para que o Maranhão prospere, para que o Maranhão avance. Esse é o nosso objetivo, é o nosso sonho, é uma luta da vida inteira. Da mesa diretora, a presidente eleita conduziu a votação para o cargo de procuradora da mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão, quando a deputada Daniela foi reeleita para um novo mandato. No encerramento da sessão preparatória, a presidente Iracema Vale convidou todos os parlamentares para a sessão de abertura dos trabalhos legislativos, que começam nesta quinta-feira, dia 2 de fevereiro. Obrigado. 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 Obrigado.